nos últimos dias vocês têm pedido bastante para eu falar sobre os bots aliados que vão tá chegando aí no próximo update de Ghost Recon Breakpoint eu já tava inclusive preparando um vídeo aí para poder falar sobre isso mas aí ontem a Ubisoft soltou um teaser aí falando um pouquinho mais sobre eles e vamos ver isso então ok beleza pessoal eu sou William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre a chegada dos bots aliados e sobre a expectativa gerada sobre eles aí nesse momento beleza mas antes não esquece deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo Aproveita também compartilha para poder esse vídeo alcançar mais pessoas deixa um comentário aí embaixo para poder a gente desenvolver melhor o assunto e caso seja novo por aqui se inscreve ativa o Sininho para não perder os próximos vídeos Ok a cada dado vamos que vamos e então pessoal finalmente eles chegaram né e dentro de alguns dias aí a gente vai poder tentar testar finalmente o que talvez tenha sido o maior motivo de todas as discussões sobre o Breakpoint lógico que tiveram várias outras mas acho que essa foi a mais inflamada né todo mundo se espantou no anúncio do game quando a gente percebeu que esse game não teria botes aliados né Ubisoft justificou na época é dizendo que programar aí aliada para que eles se comportem de forma natural num game de mundo aberto é extremamente complexo e é verdade mesmo né tanto é verdade que uma das maiores reclamações em Ghost Recon Wildlands era justamente o fato de que os bots tiravam a nossa imersão né porque eles ficavam ali caminhando entre os inimigos às vezes eles disparavam sem a gente dar o um comando que na maior parte das vezes dava em merda acabava com stealth isso era mais raro de acontecer mas essa questão deles ficarem caminhando entre os inimigos realmente era bem bizarro quem já jogou vai lembrar era horrível então em relação a gameplay sinceramente os bots eles não fazem falta nenhuma pelo menos para mim né eles só serviam para conversar mesmo e para sincronizar a BATS claro que no meu caso eu jogo na maior parte das vezes em co-op né eu tenho meu squad fechado e tal então aí a aliada realmente ela acaba se tornando meio inútil né mas eu entendo que para muita gente que joga solo os botes eles dão mesmo uma sensação de estar fazendo parte de uma equipe tal mesmo que eles façam algumas cagadas né e tirem um pouco da imersão mas eu acho que é legal você tá jogando ali solo e ter alguns outros jogadores ali em volta conversando com seu personagem e tal para quem joga solo como eu tô dizendo né realmente chega a ser útil e aí a gente chega numa questão aqui que é a seguinte eu sei que tem muita gente que vai dizer a mas Ghost Recon são sempre histórias sobre um squad e não sobre um único soldado e eu concordo inclusive já usei esse argumento várias vezes porque de fato eu concordo com ele Ghost Recon é sobre isso mesmo mas nessa história existe um motivo para o nômade tá sem seu squad principal né e ter que se aliar a outras pessoas desconhecidas ali para poder realizar as missões de qualquer forma só uma coisinha que eu lembrei aqui percebam como o argumento ele se molda quando é conveniente antes os players pediam para retirar os botes porque segundo eles tirava a imersão do game quando chegava alguém nesses postes e falava que Ghost Recon é sobre uma equipe e que jogar solo não ia fazer sentido nenhum e tal todo mundo dizia que não adiantava ter uma equipe se essa equipe não funcionava direito se tirava a imersão do game e tal né e era melhor jogar solo porque os bots só atrapalhavam e tal esse era o argumento desse pessoal hoje que o game não tem mais os bots né que a Ubisoft tirou muito por conta também dessas reclamações todas essa mesma comunidade reclama que o Ghost Recon é sobre uma equipe e que não faz sentido jogar solo tá entendendo como argumento ele ele se molda né quando é conveniente as vezes a impressão que dá é que o pessoal só quer reclamar mesmo enfim foi só um desabafo aqui nos últimos dias como eu falei a Ubisoft soltou um teaser aí sobre o evento do dia 12 onde apareceram alguns frames de Ghost Recon né aí o pessoal já ficou naquela ansiedade né pedindo para fazer um vídeo a respeito e tal sobre esses frames e tudo mas pô fazer um vídeo inteiro falando sobre dois frames que são esses dois tão passando aí pô é complicado né então preferir esperar um pouco mais para ver se ia surgir mais conteúdo para poder a gente comentar e de fato aconteceu ontem a Ubisoft soltou um outro teaser esse agora focado nos bots agora sim a gente tem um pouco mais sobre o que falar né então vamos dar primeiro uma conferida no teaser e aí na sequência a gente fala um pouco sobre ele no plano lá e nos botões, nos botões demاس, nós somos marcadores juntos, somos unstoppable muitos queonteceram por aqui, eu encontrei os curantes Como uma equipe, nós vamos levar a luta contra nossos inimigos. Nós vamos avengar nosso descanso. Porque nós somos gostos. Pronto, agora sim. Acabou a ansiedade, acabou a especulação. Enfim, os bots são uma realidade. Como eu já disse, nos próximos dias deve estar chegando aí para a gente. Só lembrando que a gente ainda não tem maiores detalhes sobre eles. Claro que novas informações vão aparecer nesse evento do dia 12. Então vamos aguardar. Sinceramente, eu imagino que esses bots devem ter alguma ligação com o episódio 3. Que também está bem misterioso. Na verdade, eu até prefiro assim. A gente não sabe quase nada sobre ele. Aliás, a gente não sabe nada sobre ele. A introdução dos bots deve se dar por meio de uma missão. Com uma historinha ali, como sempre. Imagino que o Midas ou o Holt devem nos passar informação sobre eles. De repente, ambos passam essa missão para a gente. E aí a gente parte para poder investigar. E aí acaba encontrando esses bots que vão ser incorporados ao nosso gameplay. O trailer é um teaser. Então, claro, não mostra muita coisa. Tem uma passagem ali do Nômade se reunindo com eles em Arrow. O Nômade fala sobre as perdas que tiveram. E que juntos vão vingar as mortes dos aliados. Sugerindo que no episódio 3 a gente vai ter, enfim, o desfecho dessa vingança. Parece que, enfim, a gente vai conseguir desbaratar todo esse esquema. Aí, né? Talvez a gente consiga acabar com a proteção dos drones sobre a Oroa. E a ilha volte a operar normalmente. Não sei. A gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Provavelmente a história vai terminar. Mas vai deixar algum gancho para poder ter a continuação no ano 2. Que eu vou fazer um vídeo também falando sobre o ano 2. Ainda não foi confirmado o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint. Mas eu imagino que vai ter sim, ok? Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu imagino que esse último episódio deve ser mais focado no combate. Até porque no Deep State eles focaram muito no Stealth. Foi bem tático. Ficou muito bom. Mas, como sempre, teve muita gente reclamando. E, enfim, esse último episódio deve ter momentos de combate obrigatório. Para poder dar uma equilibrada, digamos assim. Para poder o pessoal parar de chorar, né? E até para mostrar também os novos bots em ação. Não é verdade? Só lembrando que amanhã começa uma nova minissérie aqui no canal. Focada nos bots, ok? Então, fiquem espertos aí. Porque ficou muito boa essa minissérie. Vale muito a pena conferir. Vão ser apenas 3 episódios. Mas vai ter bastante conteúdo. Com certeza vocês vão gostar bastante. Mas, e aí? Gostaram da chegada dos bots? Estão ansiosos para começar a jogar com eles e tal? Teve gente, inclusive, que tinha parado de jogar e estava só esperando a chegada deles. Então, agora vão poder voltar, né? Deixa nos comentários aí, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso. Então, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar benefícios exclusivos aqui no canal. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Onde eu sou mais ativo. A gente vai poder trocar uma ideia. Você vai poder pedir dicas, né? Caso você goste de jogar em stealth. Goste de jogar de forma tática e tudo mais. Você também vai poder fazer parte do nosso squad tático de membros. Então, vale muito a pena fazer parte. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4...